Música Um programa para estimular a melhoria do desempenho e avaliar a competência dos servidores é o Aprimore, Programa de Avaliação por Competência. O Gestão por Competência, ele vai mapear as competências de um determinado posto de trabalho e vai verificar as competências que uma pessoa tem. Então, com essas competências mapeadas, eu vou tentar achar no tribunal uma pessoa que tenha aquelas competências. Se eu ainda não tenho, eu vou capacitar a pessoa para que ela consiga ter essas competências e para que eu possa colocar a pessoa mais certa no lugar certo. O STJ já tem um desempenho muito bom, mas a gente sempre pode aprimorar. Então, o nosso objetivo é aprimorar, fornecer ações de desenvolvimento para os servidores para que eles possam adequar melhor o perfil deles à área de trabalho. A carreira no Judiciário possui 13 níveis. Para ter a promoção e progressão, os servidores passam pela chamada avaliação de desempenho, que acontece anualmente. Já o Aprimore vem como uma avaliação mais específica, para identificar as competências de cada servidor e, assim, encaixá-lo no setor mais adequado. Isso mesmo para o servidor que já chegou ao topo da carreira, no nível 13, como explica a secretária. Nesse ano, a gente está implantando a avaliação 180 graus, que é quando a equipe avalia o gestor. Qual o nosso objetivo? É construir um quadro de informações sobre o comportamento dos servidores no STJ, o comportamento e o desempenho dos servidores. A gente quer chegar em ações de capacitação mais específicas. E, além disso, promover a responsabilidade, a corresponsabilidade sobre o desenvolvimento. A carreira no Judiciário possui 13 níveis. Para ter a promoção e progressão, os servidores passam pela chamada avaliação funcional, que acontece anualmente. Já o Aprimore vem como uma avaliação mais específica, para identificar as competências de cada servidor e, assim, encaixá-lo no setor mais adequado. Isso mesmo para o servidor que já chegou ao topo da carreira, no nível 13, como explica a secretária. Com a gestão por competência, a gente pretende que o servidor possa ser capacitado, que ele tenha competências para ocupar determinados cargos ou determinadas funções. Ou seja, a gente coloca o servidor, a gente disponibiliza para o servidor treinamentos, capacitações, para que ele possa ocupar postos que, muitas vezes, ele nem pensa que vai ocupar. O Aprimore chega em 2016 e, na terceira fase, a grande novidade do programa é que, pela primeira vez, os gestores serão avaliados pelos servidores. Com isso, todo mundo vai participar. João Paulo é o gestor da Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência. Ano passado, ele fez parte da segunda fase do programa e garante que é uma ferramenta de melhoria no trabalho. O programa é fundamental para os gestores. Primeiro porque eu consigo identificar pontualmente quais são as potencialidades, quais são as fraquezas dos colaboradores. E, a partir dessa visão, eu consigo trabalhar ponto a ponto com ações de treinamento oferecidas pelo tribunal. E, assim, eu consigo uma equipe mais qualificada. João Paulo confessa estar ansioso pela avaliação dos colegas. Nessa fase, a ansiedade fica, né? Afinal de contas, é a primeira vez que vai ter essa avaliação. Sempre tive a avaliação de cima para baixo. Aí, de baixo para cima, vai ser fantástica, na minha opinião. Por quê? A partir do trabalho com transparência, com tranquilidade, né? Com total abertura com os servidores, eu acho que isso vai ser uma experiência muito interessante para poder aprimorar ainda mais a minha atividade na posição que eu estou hoje. Érica trabalha na Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência com João Paulo e também participou do Aprimorio ano passado. Um ponto muito importante é mostrar o que é esperado de você e onde você não está atingindo o esperado, como você pode melhorar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto